Fala galera, aqui é o Guilherme Spillock, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje eu mostro para vocês os sons que o Tremens da Utopia FX é capaz de fazer. Se liga! Tremens é o mais novo lançamento da Utopia FX. Este pedal é um trêmulo harmônico inspirado no trêmulo que vinha nos amplificadores Fender Brown Face que são aqueles construídos no final dos anos 50, começo dos anos 60 e ele tem os controles de volume que controla de fato o quanto de sinal vai desse pedal para frente você tem também o Rate que controla a velocidade da oscilação do trêmulo você tem o Shape que vai trabalhar com a profundidade do efeito ele vai ser mais destacado, com mais batimento, como se fosse um trêmulo de intensidade ou mais suave, talvez com um pouco mais de sensação de modulação como um harmonic trêmulo e por fim você tem o controle do Crossover que vai escolher melhor a frequência onde essas fases são alteradas para criar o cancelamento que gera o tal do trêmulo harmônico então isso altera diretamente o timbre do trêmulo, o timbre da oscilação e tudo mais então antes de mais nada vamos ouvir esses controles trabalhando se liga e aí Amém. 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 Bom, como eu falei no começo do vídeo, tremens é um trêmulo harmônico e o que de fato é um trêmulo harmônico. Para responder essa pergunta, ninguém melhor que o Vinícius Guedes, que é o criador deste pedal e o CEO da Autopia FX. Então vamos ouvir o que o Vinícius tem para nos contar a respeito do trêmulo harmônico. O tremens é um harmonic trêmulo baseado no som de trêmulo dos amplificadores Fender da era Brownface. A era Brownface foi uma época transicional entre o tweed, que veio antes, e Blackface, que veio depois. E a diferença do circuito de trêmulo da era Brownface para as outras duas eras é que o trêmulo dele é o trêmulo harmônico. Qual que é a diferença de um trêmulo convencional para o harmônico? O trêmulo convencional trabalha com a modulação do volume do sinal como um todo, em todo espectro de frequência. Então você tem aquela sensação que realmente o volume aumenta e diminui em um ritmo e em uma determinada frequência. E você tem essa sensação de perda de sinal, de perda de volume principalmente. O trêmulo harmônico é diferente porque você tem logo de cara no circuito uma divisão das frequências agudas e graves. Você inverte a fase de uma dessas faixas de frequência, modula o volume de tudo isso em ritmos diferentes e soma lá no final. Então o que você ouve é uma soma, um cancelamento de várias frequências em função dessa inversão de fase. Você ouve todo um conteúdo harmônico diferente que você tem uma sensação de modulação muito mais forte. Não só realmente do volume aumentando e diminuindo como num trêmulo convencional. Bom, depois dessa baita explicação do Vinicius, a gente pode ouvir o som do tremens no meu Fender Bassman. E a gente estava conversando em off e ele tinha comentado comigo que achava que o trêmulo ia muito bem com efeitos de ambiência, com reverb, com delay, tipo slapback. Então para esse exemplo, além do meu Bassman, eu vou usar o Strymon Flint com reverb de mola e também o analog delay mini da Ibanez para fazer o slapback. Dá uma ouvida! Música 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 Bom, vocês ouviram aí esse exemplo limpo usando a minha Dunamis DZ54, inspirada no Jeff Beck, então nada melhor do que tocar uma música que está no Blow By Blow disco, onde essa guitarra, ou uma guitarra muito parecida com essa, aparece na capa. E se ficou alguma dúvida das diferenças entre um trêmulo de intensidade e um trêmulo harmônico, eu preparei um exemplo aqui agora com o meu Marshall JCM800, alterando o shape para que você ouça esse batimento aumentando e tendo essa sensação de corte no som como um trêmulo convencional, ou por outro lado ele mais suave como o Harmonic Tremolo. Dá uma ouvida! Música Bom, depois de esclarecer, eu vou começar a ouvir. Esclarecer essas diferenças, nada melhor que aproveitar o Marshall e o seu drive cremosíssimo para fazer uns exemplos agora usando a minha Gibson Les Paul Traditional. Se liga! Música 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 E aí galera, o que vocês acharam do Tremens? Me contem aqui nos comentários as suas impressões a respeito do pedal, da modulação, vocês usam tremolo no board de vocês também? Me conta aí nos comentários o que você achou desse vídeo, se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal, aproveita e clica no sininho, que aí você vai ser notificado quando tiver vídeo novo. Mas eu já lembro que toda terça-feira ao meio de 15 tem vídeo aqui no canal e também as quintas com as guitarras da Dunamis. E se você ainda não me segue, me segue lá no Instagram que tem muito conteúdo legal, tem as segundas de guitarra onde eu troco ideia com a galera a respeito dos mais diversos temas do universo da guitarra. E também, se você quiser trocar uma ideia a respeito de aulas de guitarra, me manda uma mensagem que a gente segue em contato. E pra fechar esse vídeo, não poderia faltar mais ganho, né? Tem uma música do String Breaker que se chama The Undertaker e eu gravei usando um Vibe, com a velocidade bem rápida e a profundidade mais leve, no intuito de simular esse trêmulo meio modulado e tal, ter um batimento na linha de guitarra, mas não necessariamente aquela modulação toda do Vibe. E aí eu achei que o Tremens combinou muito bem com a proposta sonora que eu criei em Undertaker. E por isso, a gente vai ouvir a minha Les Paul Jr. Dunamis com o TS-808 no Drive do JCM-800, mais o Tremens e o Analog Delay no Loop de Efeitos. Então é isso aí, eu espero que vocês curtam esse último exemplo. A gente se vê na próxima semana e valeu! A gente se vê na próxima semana e valeu! A gente se vê na próxima semana e valeu!